Música Fala, fala galerinha do Sem Buquenio Estamos aí no santuário Estamos aqui com o nosso molecão Dando uma corridinha aqui no campo Também estou precisando Mas não tenho tempo Mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta Música Música É isso aí galera Galera, alcool quente está aqui no campo Galera, nosso molecão aí Toguro Galera, Toguro aí Micrão aí de 30 de cerneira Galera É micro, tá galera Parece que é grande Mas não é não, é estrutura mesmo Galera Olha esse doguinho Doguinho insano Doguinho bem estruturado Olha que molecão lindo Olha que coisa mais linda Olha, vai jogar um barro aí Isso é normal Isso aqui ó Cocôzinho saudável aí Isso é importante galera Quando o doguinho está bem De saúde É isso aí Olha que coisa mais linda galera Olha que cachorro top Galera Togurão aí ó Estamos abrindo aí Uma mega promoção De cobertura dele aí ó Quem quiser está adquirindo Uma coberturinha desse moleque Com preço especial Vem aonde, vem aonde, vem aonde Aqui na CM Boquene E é isso aí galera Toma esse molecão aí ó Olha que estrutura Olha que máquina Galera E abaixo galera Olha que coisa mais linda Eita linda Bem baixinho moleque Tá Olha só Vou botar aqui mais Gente assim aí Molecão aí ó Filho da Miuk Com o Nath Produzindo essa máquina aí galera Máquina aí ó Top, top, top Olha a carcaça desse cachorro galera Olha a carcaça disso Quem estiver buscando aí ó Uma máquina aí Dessa aí ó Pra melhorar seu plantel Chega aí galera Tamo com a cobertura aí Com preço bem em conta aí Pra vocês aí Beleza Se quiser chegar aí na CM Boquene Só vim galera Vai estar aí fazendo Um grande negócio aí ó Olha aí galera E o melhor né galera Micro Micro Pô aí é Fechou bacana né Adquiriu uma cobertura de um Micrinho desse aí ó Trintão de cernelha Estrutura absurda Tá Estrutura Meu irmão E é isso aí Tamo com o nosso corpo limpinho Vem aí ó Vamos dar uma corrida aí E tá aí ó Essa fera aí ó Toguro Toguro Tá babão danado Cearense Toguro é o cearense Cabeção Cabeção da porra E é isso aí galera Toma aí também com o Playboy aí A gente adquiriu uma cobertura dele Galera A gente vai estar fazendo uma parceria Com o nosso amigo Felipe Lá do Felipe Bully Canyon Né FM Bully Canyon Meu amigão aí do peito aí Segundo a criação aí Pra somar Entendeu E A gente vai estar dando Uma força aí lá E O Brock Les Vai estar passando Fazer parte do plantel dele galera E quem quiser adquirir uma cobertura aí Do Brock Les aí ó Só no Felipe Ele vai ter um preço também bacana Tá bacana lá E aqui no ACM Quem quiser Playboy Dubai E Toguro Chega na gente aí ó No ACM Boqueno Beleza galerinha Então é isso aí ó Essa máquina aí ó Toguro Molecão Safadão aí ó Aqui não para galera Se eu me abaixar aqui Ele vem na hora Então quem quiser Estar adquirindo É uma cobertura Desse molecão Chega no ACM Boqueno Valeu E vamos que vamos galera É isso aí ACM Boqueno Realizando sonho E breve breve Vai ter novidade aí No plantel do ACM Boqueno Estamos fazendo Desvestimento aí Buscando aí Um sangue diferente De fora E tudo tem que mudar Galera Não pode estar com o sangue Fechado Senão Com o tempo Dá ruim Então a gente tem que estar Com o sangue aí Legal Para poder Estar trazendo um dog Bacana para vocês aí Tá bom Isso aí galera Quem quiser Adquirir aqui uma cobertura Do molecão Chega aí Chega aí no Togurão No Playboy E no Dubai Como eu falei O Brockles agora Vai fazer parte do Canil FM Boqueno Do nosso amigo Felipe Né Quem quiser Do Brockles É só acionar ele lá Valeu galera E é isso aí galera Vamos que vamos ACM Boqueno E realizando sonho Toguro Toguro Olha isso galera Eita E vamos que vamos Galera É muito grosso Imagina um dog Curto 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 E grosso Esse é o molecão Corretinho Olha isso galera É isso aí galera Vamos que vamos E até o próximo vídeo Galera ACM Boqueno Realizando sonho Toguro 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 Toguro